Atenção, Krezebeck! Krezebeck, meu filho! Vamos lá que vai começar a baixaria! Música Comer tatu é bom, que pena, que dá dor nas costas Porque o lixo é baixinho, e é por isso que eu prefiro as cabritas As cabritas tem seios, que alimentam os seus descendentes No mundo animal, desiste muita putaria Por exemplo, os cachorro que comem a própria mãe, sua irmã e suas tias Eles ficam grudados, e quatro se amando em plena luz do dia Os animais, tem uns bichos interessantes Imaginem só como é, o sexo dos elefantes E os candelos, que tem as bolas em cima das costas E as vaquinhas, que por onde passam, deixam o rastro de costas Música Música As pombas, pomba voam, por incrível que pareça Ficam sobrevoar, ficam sobrevoando, com seu cu admirando Em nossas cabeças Daí vem a rachada De sua vazuca anal Já tem bomba, comida, leite O tiro sai sempre fatal Totalmente viu o tempo As baleias no oceano Nadando com graça Fugindo da caça Dos homens humanos O homem é fórmico, eu Mas a baleia que não chifra é fiel Os animais Põem os bichos interessantes Imaginem só como é, o sexo dos elefantes E os candelos, que tem as bolas em cima das costas E as vaquinhas, que por onde passam, deixam o rastro de bosta Os animais, tem os bichos interessantes Imagine o tamanho que é, o pinto de um elefante E os candelos, que tem as bolas em cima das costas E as vaquinhas, que por onde passam, deixam o rastro de bosta E as vaquinhas, que por onde passam, deixam o rastro de bosta E as vaquinhas, que por onde passam, deixam o rastro de bosta E as vaquinhas, que por onde passam, deixam o rastro de bosta E as vaquinhas, que por onde passam, deixam o rastro de bosta E as vaquinhas, que por onde passam, deixam o rastro de bosta E as vaquinhas, que por onde passam, deixam o rastro de bosta E as vaquinhas, que por onde passam, deixam o rastro de bosta Tchau, tchau.